Boa de bola, mas a gente não teve tempo para trabalhar. O campo está rejarcado, o nosso campo choveu muito. O ponto é disso prejudicou o nosso trabalho. A gente está consciente daquilo que a gente está fazendo, a gente está com uma proposta boa. A gente vai trabalhar a nossa saída de bola, virar mais a bola que não virou. Essas coisas que faltou aqui, a ansiedade nossa. Segundo jogo, são jovens, um time jovem, um clássico, daqui para frente só tem clássico. E é o que a gente está aguardando, é melhorar mais a nossa saída de bola, vai ter mais velocidade, a bola também girou muito lento, vai ter uma saída de bola. Nem não ter saída de bola, saem muito lento no meio. É, a gente vai trabalhar essa saída de bola, vai ter mais velocidade do meio para o ataque. A gente já falou com a diretoria, mas já precisamos de um zagueiro, tem um só tampouco, mais um meia, mas sempre vai precisar, o grupo nunca está fechado. É um grupo jovem que vem batendo na mesma tecla. São jovens ainda, mas o grupo é esse, praticamente é o grupo esse. Se vinha um ou dois jogadores, mas a gente está consciente que a gente tem que trabalhar com essa meninada. Vocês viram aí que a menina, tem muita qualidade do menino, né? Está início de trabalho, todo mundo, o rival também está sentindo a mesma dificuldade que nós estamos sentindo. É, e vamos trabalhar mais essa semana para ver se a gente solta mais um pouco. A juventude é que pesou, pode ter pesado nas expulsões também? Que conversa que você pretende ter com a menina? Não, a gente vai começar a respeito do impulso do jovem, né? Por isso que eu poni logo, tirei logo imediatamente, mas também houve um erro da arbitragem, não consciente. Ele errou ali numa expulsão, mas faz parte do futebol. A gente está consciente, mas a gente vai trabalhar. Já falei com a diretoria, falei com o Leal Osmar, nosso diretor que está ao lado aqui. Para que o aftro vá essa semana, eles vão requerir lá na federação. Para que um aftro da federação vá lá e exponha o trabalho que é, enfim. Vocês souberam, vocês viram aí que o ímpeto do menino ainda é muito jovem, né? Então ele tem que trabalhar muito isso na cabeça de todos os garotos.